De Mato Grosso a Pernambuco, são mais de 3 mil quilômetros de distância. Mas isso não impediu que o judiciário matogrossense compartilhasse a experiência da implantação e movimentação do processo judicial eletrônico criminal com a Justiça de Pernambuco. E isso foi possível graças a uma videoconferência realizada entre os dois tribunais. A partir do teletrabalho, os servidores continuam impulsionando os processos. Nós avaliamos com muito positiva essa experiência e temos recebido, sim, o contato de alguns tribunais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e compartilhar as boas práticas do Tribunal de Justiça. Legenda por Sônia Ruberti